Fila Brasileiro, origem e história da raça, Fila Brasileiro, como o nome diz, é uma raça criada no Brasil. Ele é uma mistura de cães pastores, mastiffs, bulldogs e bloodhorns, que foram trazidos por colonizadores portugueses. Eram usados para pastorear gado, proteger casas, cães de guarda, caçar grandes felinos e ajudar a polícia. Temperamento do Fila Brasileiro, o Fila Brasileiro é muito determinado, corajoso e pode ser bem feroz. Eles podem ser dóceis e bem obedientes com seus donos e familiares e são muito tolerantes com crianças. É um cachorro que adora a companhia do dono e sempre tenta estar junto. Um dos pontos mais marcantes dos filas é a aversão a estranhos. Por isso são excelentes cães de guarda. Os filas são protetores da matilha, ou seja, a família que o cria, e por isso precisam ser educados desde cedo. Por volta dos sete meses eles já começam a mostrar potencial para a guarda. Como são cães muito grandes e muito fortes, é importante que os donos tenham pulso firme e mostrem liderança desde muito cedo, para que o cão se torne obediente e respeite os donos. Eles são muito inteligentes e tendem a aprender facilmente os ensinamentos dos donos. Cuidado para não ser muito rígido nas correções quando o fila brasileiro fizer algo errado, pois podem ficar um pouco teimosos e dificultarem o treinamento. Como cuidar de um fila brasileiro, fila brasileiro cachorro os filas, como todo cão, precisam de passeios diários. Você pode passear por volta de 40 minutos por dia com ele. O pelo é de fácil manutenção, mas é recomendada a escovação um vez por semana. Os banhos podem ser mensais, a não ser que o cão faça alguma atividade onde se suje muito. Tosa não é necessária. Curiosidade sobre o fila brasileiro Você se lembra do cachorro da Xuxa, o Xuxo? Era muito famoso na década de 80 e 90. Muitos achavam que ele era um Sharpay, mas na verdade ele era um fila brasileiro. Xuxo era calmo, educado, amável e querido. Ele era um ótimo exemplo de que o fila brasileiro pode ser um cão maravilhoso. Em 1986 Xuxo recebeu uma música em sua homenagem quando ele foi diagnosticado com uma grave doença, intitulada Meu Cãozinho Xuxo. Mas, felizmente ele viveu muitos anos e em 1993 Xuxa apresentou seu mascote no programa. Música 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 Música